Foi sofrido, foi chorado, mas avançamos. A América está nas quartas de final da Copa do Brasil mais uma vez. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Dentro dessa playlist, meu coração verde e branco, para falar dessa classificação do América para as quartas de final. Tem mais uma atuação terrível do América, principalmente no primeiro tempo, trazendo um pouquinho de imediato. Estou gravando o vídeo logo após a classificação, estou ainda um pouquinho nervoso diante de tudo que aconteceu. Mas o América está na frente, o América está em mais uma quartas de final da Copa do Brasil. Coloca mais 4 milhões no bolso. Quem sabe, gira um pouco a chave. Não vou falar muito de formação, não vou falar muito de estrutura tática do América em campo. Fazer no máximo algumas observações e tirar um pouquinho de um certo sarro. Porque tem gente falando que Minas Gerais só tinha duas equipes nas oitavas da Copa do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes, pedi para você se inscrever aqui no canal, para você compartilhar o link. Também ativar os sinos de notificações, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Bora já começar com um pouquinho de tiração de onda. Porque a galera também pede, tem gente que pede, tem gente que deixa a brecha. Dentro, realmente eu não moro em Belo Horizonte, não moro em Minas Gerais, mas estou dentro de alguns grupos de torcedores do América. E alguns links de alguns sites de lá terminam chegando para mim. E aí, dentro de um deles, do estado de Minas, o senhor Jair Cicarvalho, acho que para ele não tem mais mineiro jogando a Copa do Brasil. Estou colocando um trechinho de uma matéria que ele fez dentro de uma coluna dele, falando pelo avanço da dupla mineira na Copa do Brasil. Pelo jeito, não rolou. Falando de Atlético e Cruzeiro, pelo jeito, não rolou. Acho que o senhor Jair Cicarvalho, ou por um lado ou por outro, deve estar um pouquinho triste, com certeza. Colocou aqui o senhor Pepa na tela, colocou aqui um destaque para Cruzeiro e Grêmio, Corinthians e Galo. Infelizmente, a dupla citada por ele não avançou. Lamentar por parte da torcida mineira. Mas, por outra parte, a gente comemora por mais uma classificação do América. Mais uma vez, o América chegando um pouco mais distante na Copa do Brasil do que os demais de Minas Gerais. Passando mais uma vez pelo Internacional. Assim como em 2020. Não foi um confronto fácil. Assim como também em 2020. Mas, como o América jogou mal no primeiro tempo. Como o América fez um primeiro tempo horroroso. Olhando aqui, eu vou deixar... Falei que não ia trazer muitos detalhes da formação. Mas, deixando aqui a escalação do América ao lado. Pazinato no gol. Lateral direita, tendo a presença do Marcinho, que até está jogando relativamente bem. O Wanderson, que, sinceramente, acho que... Ah, e assim, não estou julgando o Wanderson. Até porque não acompanhei ele em outras equipes onde ele atuou. Mas, dentro das atuações no América, não é um cara para estar jogando, pelo menos de titular, numa Série A. E, também por isso, acredito que o Mancini deixou ele um bom tempo no banco. Mas, já está batendo um pouquinho de saudade de Ricardo Silva. Por incrível que pareça, já está batendo um pouco de saudade do Ricardo Silva. O outro zagueiro foi o Maidana, que é o único cara do sistema defensivo que sabe marcar. O outro foi o Danilo Avelar. Que, assim, tudo bem, entre Danilo Avelar e Marlon, num momento, é melhor Danilo Avelar mesmo. Mas, isso mostra o quanto que o América contratou mal para essa temporada. O meio de campo com o Lucas Cal, com o Juninho e com o Ale. Mais um jogo abaixo do Ale. Eu fico muito com o pé atrás de falar ruim, por conta de tudo que o Ale construiu no América, por tudo que o Juninho também construiu. O Juninho marcou o gol que deixou a América vivo, mas o Juninho fez um primeiro tempo muito abaixo também. Ele mesmo reconheceu isso. Toda uma América foi muito abaixo no primeiro tempo. O ataque com o Aloysio. E também com a presença do Felipe Azevedo. Esses foram os 11 iniciais. Não estou com a escalação completa aqui, mas a escalação do América foi basicamente essa. Tendo esses jogadores aí de início. Primeiro tempo muito mal. Teve o Averaldo também na ponta direita. Primeiro tempo muito abaixo. O América tomou dois gols de bola parada. Mostrando como é deficiente esse setor defensivo do América. E também o gol do pênalti. Na minha opinião foi pênalti. Por mais que o Ale tenha tocado na bola, mas ele entrou desproporcional demais no jogador do Internacional. E aí teve o terceiro gol no primeiro tempo. Muito apático o América no primeiro tempo. Lembrou muito a reta final do jogo contra o Botafogo. Lembrou muito o América de 2016. Onde já entrava derrotado em campo. E aí no segundo tempo aparentemente chacoalhou um pouquinho algo no vestiário. E aí voltou para o segundo tempo. O América com uma dinâmica ou pelo menos com uma intensidade um pouco maior. Tiveram as alterações também. O Martinez entrou. Na reta final também várias alterações. Mas o Micael entrou do lado direito. E ele fez um bom jogo. Por mais que observei algumas críticas em alguns grupos. Mas o Micael fez um jogo até que razoável. E teve na reta final. O Varanda entrou. Também o Wellington Paulista terminou entrando. Mas não quero falar muito de atuações individuais. Mas para falar, comemorar realmente essa classificação sobre o Internacional. Principalmente comemorar como foi o comportamento do time pós-jogo. Como foi o comportamento de todo o grupo ali ao lado do Mancini. Por mais que ele venha realizando algumas escolhas erradas. Mas é o que tem. Acho que o principal culpado desse início de primeira divisão do América não é o Mancini. É um grupo que realmente tem limitações. Um grupo que não tem um volante. Um grupo que tem apenas um lateral direito. A zaga é muito limitada. Tem apenas o Maidana que passa alguma segurança. Do lado esquerdo não tem lateral. Por mais que o Avelar... Vamos lá. Quando ele está lá atrás já recuado. Até que ele cobre um buraco. Mas se for para recompor ele não consegue correr. Então são vários pontos que o América deixou muito a desejar. Olhando o atacante de lado. Quem são os atacantes de lado do América? Mateuzinho lesionado. Mas será que o Mateuzinho... E o Mateuzinho já jogou no Brasileirão. Será que estaria tão diferente assim a situação do ataque? Da Dabalmonte não correspondeu. Mas é isso. Queria trazer basicamente isso. Mais uma classificação. Mais um recado para a galera que termina fazendo algumas matérias em determinados sites de expressão. Como é o estado de Minas. E aparentemente não acompanha tudo o que está acontecendo no futebol mineiro. Tinha três equipes. Terminaram que as duas citadas ficaram pelo caminho. E eu acho que o senhor Jaisi terá que colocar na próxima matéria uma matéria do América. Pelo menos quando ele for falar sobre Copa do Brasil. Se é que ele vai falar. Se é que ele tem conhecimento que existe mais uma equipe jogando. Mais uma equipe para o futebol mineiro jogando. Mas o fato é esse. América classificado. Atlético e Cruzeiro ficaram pelo caminho. Comenta aqui embaixo o que você espera. O que você achou desse resultado do América. Não é tudo perfeito. Não foi tudo perfeito. Quem acompanhou o jogo viu. Muito pelo contrário. Muitas limitações que eu citei aqui. Mas é tentar gerar um pouquinho a chave depois dessa classificação. Aguardar o sorteio também das quartas de final. Para conhecer o adversário dessas quartas de final. Vou ficando por aqui. Até a próxima.